Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana nós vamos continuar com o Fleury mostrando como fazer o login usando uma WebAPI Na semana anterior nós criamos a página de login e nessa aula nós vamos ver como criar a API para enviar as credenciais via HTTP post para a WebAPI Antes de continuar eu quero corrigir uma informação que foi dada na criação do layout da página de login Na aula anterior eu havia informado que nós iríamos definir o layout da página de login como foi feito usando um list view, um column onde eu iria empilhar os text form field e raised button Então essa informação está incorreta e eu não vou usar o column Eu vou, na verdade, usar apenas o list view E dentro do list view é que eu vou definir o text form field e o raised button como foi feito na aula anterior Então essa informação eu não vou usar o column, vou usar apenas o list view Então nessa aula nós vamos criar a API que vai enviar a requisição HTTP post para a WebAPI e vou tratar a resposta enviada pela WebAPI Então de acordo com a resposta eu vou navegar para a página de apresentação dos produtos que é uma página que eu vou criar ou vou exibir uma caixa de diálogo de alerta informando que o login é inválido Então eu já vou criar um esboço dessa página de apresentação Então eu vou retornar aqui ao meu Visual Studio Code onde eu tenho o meu emulador Genimotion já em execução e eu vou aqui no meu projeto dentro daqui da pasta pages, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de homepage.dart E aqui eu vou definir o layout da página para onde eu vou navegar quando o login for válido Aqui eu vou definir um stateless widget que eu vou chamar de homepage E aqui eu preciso incluir uma referência ao Flutter Material Data Aqui para ganhar tempo eu vou copiar e colar aquele código padrão onde eu defino o widget scaffold, o app bar, eu defino um título no app bar Eu vou copiar e colar para ganhar tempo porque esse é um código recorrente Então está aqui o nosso layout da página homepage para onde eu vou navegar Aqui é simples, eu tenho um scaffold, um app bar, catálogo de produtos com texto, né? Defini aqui a sua cor como branca, centralizei o título E no body, estou definindo um container que está exibido aqui centralizado no container o texto catálogo Então vamos testar a navegação para essa página Retornando aqui para a página de login Logo após a informação da exibição do login e da senha Quando o usuário clicar aqui no botão de login Eu vou navegar para aquela página Então para fazer isso eu vou definir aqui um método Que eu vou chamar de navega home page E eu vou passar o context para esse método Então nesse método navega home page Ele recebe o context E aqui para navegar para uma outra página Eu vou usar o navigator E aqui eu tenho o método para navegação Que pode ser push, push and remove until Push replacement, eu vou usar o push Vou definir o context E vou definir o material page hold Que no builder vai navegar para a página home page Que nós criamos aqui Então aqui eu preciso incluir uma referência Deixa eu subir aqui Eu preciso incluir uma referência ao arquivo home page Home underline page ponto dart Inclui a referência aqui na minha página de login Então agora quando eu informar aqui um login e uma senha Eu vou chamar esse método Ele tem que navegar para a minha página home page Então eu vou informar aqui ó Teste, teste e eu vou clicar em login Ele vai exibir aqui Ele vai imprimir o login a senha e navegar Ó, login teste, senha teste Está aqui a minha página catálogo de produto Está vendo? Então eu tenho aqui a navegação funcionando Então vamos agora definir o código Que vai passar as credenciais para a minha web API Então para isso eu vou retornar aqui ao meu projeto E aqui em pages eu vou criar um novo arquivo Que eu vou chamar login underline api ponto dart Aqui eu estou criando todos esses arquivos dentro dessa página pages Mas em um projeto mais complexo Eu poderia fazer a separação aqui do código de uma forma mais pertinente Poderia criar uma outra página aqui Services e definir o código da API dentro dessa pasta, tá? Por questão de simplificação eu vou usar apenas essa pasta aqui Então aqui eu tenho o código É aqui que eu vou definir o código da minha API Então eu vou definir uma classe que eu vou chamar de login api E nessa classe eu vou definir um método estático Que por enquanto vai ser um boolean Que eu vou chamar de login Que vai receber o nome do usuário e a senha Então e vai retornar por enquanto true Aqui o código que eu vou definir aqui Ele vai precisar usar os recursos do pacote HTTP Então aqui consultando o PubDev do Dart Eu tenho informação desse pacote HTTP Essa é a versão atual E aqui eu tenho informações de como utilizar Como instalar Eu já mostrei isso na aula anterior Então aqui no meu projeto Para ganhar tempo Eu já incluí aqui no arquivo PubSpec em alma Eu já incluí uma referência A dependência HTTP aqui na seção Dependence Informando aqui Basicamente eu vim aqui Copiei e colei aqui Ele vai fazer o download dessa dependência No meu projeto E eu vou poder usar os recursos do pacote HTTP Então retornando aqui para o código da minha API Eu posso usar aqui Eu tenho um exemplo de código aqui Onde eu tenho a definição do import A definição da URL E a definição aqui do método post Que eu vou usar do pacote HTTP Então eu inicialmente Eu vou copiar esse import Que eu vou precisar Aqui no meu código Olha Então aqui eu estou definindo HTTP como se fosse uma variável Relacionada com esse pacote E eu também vou copiar esse código Que é a definição da URL Da chamada do método E eu estou dando um print aqui No status code E no body Então eu vou copiar aqui Aqui naturalmente eu tenho que alterar A URL aqui Eu vou colocar a URL Aonde a minha web API está atendendo Então aqui eu vou substituir aqui Pelo valor da URL da minha API HTTPS macorati.net.br Catargo API Contas Login Agora aqui vamos recordar aqui Como está funcionando a nossa web API Então eu estou aqui com o postman Eu vou testar novamente a nossa web API Eu tenho aqui o método post A URL de atendimento No body eu vou passar as credenciais No formato JSON Em headers eu tenho que definir o content type Como application traço JSON E quando eu clicar em send Eu vou obter uma resposta da API No formato JSON E um código status Então vamos enviar essa requisição aqui Com as credenciais corretas Eu obtenho aqui um objeto JSON E um código de status 200 OK Se eu errar a senha Eu vou obter um outro objeto JSON Aqui com a mensagem de login válido E o código de status é um 400 bad request Então eu tenho que informar para a minha API As credenciais que está no body Então eu vou copiar e colar Isso aqui é definido no Dart como um map Então eu venho aqui Vou definir aqui map Eu vou chamar de parâmetros E eu vou copiar e colar essa informação aqui Naturalmente ao invés de deixar o nome fixo Eu vou usar o nome que está sendo passado aqui para o meu login Que vai ser o nome do usuário Aqui eu vou informar a password E aqui eu vou repetir o user Então aqui no body eu vou passar essas informações Então eu já defini a URL Já defini aqui o meu body Falta o meu header Então no header eu tenho que definir o que? O content type Então eu vou aqui no meu código Venho aqui e vou definir aqui um var Que eu vou chamar de header Igual Aqui eu vou definir content type Dois pontos application JSON Pronto E aqui eu vou definir o headers Heathers, dois pontos, o meu header Então se eu acionar aqui o post Clicar com o botão aqui control No Visual Studio Code E clicar aqui em post Eu vou ver que esse método post Ele espera a URL A informação de headers, o body E ele é um future Ele vai receber uma resposta no futuro É por isso que ele está reclamando aqui Esse await aqui Ele está me indicando que existe um erro no await Eu preciso fazer um ajuste aqui em boolean Converter isso para assíncrono Então eu vou clicar aqui Ele vai me colocar a palavra assíncrono Aqui no método login E vai tipar o boolean como um future Então um future Ele é tipado Porque no meu caso aqui Eu vou definir que eu vou retornar um boolean no futuro Isso porque no await aqui Eu vou estar aguardando a requisição post E isso pode demorar Então dessa forma eu já tenho definido A minha URL O meu header O meu body E a minha requisição HTTP post Onde eu estou passando a URL O header E os parâmetros aqui do body E aqui no retorno Que vai ser obtido em response Eu estou imprimindo o status code Que vai ser esse status code aqui Da requisição E o body Que vai ser o retorno No caso aqui Se o login for inválido Ele vai retornar esse JSON Se for válido Vamos retornar aqui para body Ele vai retornar esse JSON aqui Nota que eu tenho um objeto JSON aqui Então aqui para isso funcionar Eu só preciso fazer mais uma coisa Aqui Isso aqui é um map E para mim passar um map Para uma requisição Eu tenho que transformar isso aqui Numa string JSON Um map no dat Ele é uma coleção dinâmica De chaves e valores Como você está vendo aqui Username é uma chave Senha Valor Chave e valor E-mail é a chave E é o valor Então isso aqui Eu tenho que transformar isso Numa string JSON E para mim fazer isso Eu vou usar aqui Eu vou definir aqui Um método JSON Encode E eu vou passar esses parâmetros aqui Aqui eu preciso definir A biblioteca DartConvert Eu estou usando o método Encode Então eu preciso desse pacote E aqui no lugar de parâmetros Agora eu vou passar o valor Convertido para JSON Então só para você visualizar Eu vou dar um print aqui No JSON que foi enviado Que é o meu underline body Então agora o meu método HTTP post Está enviando uma requisição Para essa URL Passando esse header Essas credenciais Eu estou convertendo isso aqui Para uma string JSON E quando eu fazer o login Ele vai imprimir O JSON enviado Vai obter a resposta Vai imprimir status for you body Então para testar Eu vou retornar aqui Para a minha login page E aqui no underline clickbutton Eu vou definir Uma chamada A minha A meu método login Que está na minha Classe login API E eu vou passar o login E assim Aqui eu preciso Incluir uma referência Ao arquivo login Underline API da arte No projeto E aqui agora Eu vou definir If response Se for true Eu vou navegar Aqui como Esse login Ele é assíncrono Eu tenho que incluir Um await aqui E aí eu preciso Incluir um async Aqui no método Eu tenho um método Assíncrono Estou dando um await Estou invocando o login Estou passando a informação Do login obtido aqui Da digitação do usuário Da senha Ele está retornando A um bool No futuro Eu vou verificar se é true E vou navegar Para a home page Então eu vou retornar aqui Para a página Da API Então quando eu testar Eu vou imprimir O JSON enviado E vou imprimir Na resposta O status code E o body Que vão ser retornados Então vamos testar Eu vou digitar aqui O meu e-mail Usando as credenciais Corretas E aqui eu vou Abrir a janela Do debug Vou visualizar aqui O debug console Vou limpar E vamos ver a exibição Aqui Olha que eu clicar Olha aqui O JSON enviado Ele deu o login Macoratiahu.com A senha Olha o JSON enviado Está aqui O status 200 E o body Olha aqui Olha aqui Exatamente O que retornou A minha web API Agora se eu errar A senha aqui Olha Deixa eu limpar Aqui o console Agora eu vou fazer Um login válido Olha aqui O JSON enviado Olha o código de status 400 Bad request E o body Login Inválido Então essa API Ela precisa ser ajustada Mas ela está funcionando Deixa eu ajustar o login Correto aqui Deixa eu limpar Então essa informação aqui Ela está sendo retornada Como um objeto JSON Para mim poder tratar Essa informação Eu tenho que fazer O parse Desse JSON aqui É isso que nós vamos fazer Agora Então eu vou vir aqui Na minha API Deixa eu recolher aqui O debug Então aqui olha Para mim fazer o parse Eu vou fazer o processo Inverso que eu fiz aqui Aqui eu dei o encode Então agora Eu vou converter Aqui eu converti De um map Para um JSON Aqui eu vou conversar Eu estou recebendo Nesse body aqui Um JSON E eu vou converter Para um map Então eu vou fazer assim Vou definir um map Que eu vou chamar de MapResponse Vou dar o JSON E agora eu vou usar O método decode E eu vou pegar O response body E agora Essa informação do body Eu vou poder Acessando aqui O mapa As chaves Definidas Authenticate Expiration Token Eu vou poder obter Esses valores Individualmente E exibir aqui É isso que eu vou fazer agora Então eu vou definir aqui Uma string mensagem Vou lá no meu MapResponse E vou obter A message Que está lá no meu mapa Vou fazer a mesma coisa Para o token E agora eu vou imprimir A mensagem Aqui na verdade Seria message E o token Então aqui eu fiz O parse O parse Do JSON Recebido aqui no body Dando um JSON decode Então aqui eu estou passando De JSON Para o map E aqui eu estou obtendo Os valores individuais Aqui eu só vou Obter os valores Para message E para token E vou imprimir aqui no console Então retornando aqui Vamos fazer o login Deixa eu abrir o console aqui Vou limpar Olha que eu vou fazer o login Olha aqui Ele me deu O JSON enviado O status code O body Retornado E olha aqui A message Aqui é o meu Minha variável mensagem Ok E o token Ele também exibiu aqui Então é assim que nós fazemos O parse do JSON Então nessa aula Eu vou encerrar por aqui E na próxima aula Na aula da semana que vem Eu vou mostrar Uma forma mais correta De fazer esse parse aqui Isso aqui geralmente Nós não fazemos dessa forma Nós encapsulamos isso Tudo numa crasse E definimos os métodos Que vai fazer o parse Nessa crasse Que vai ser a crasse Que eu vou definir Com essas propriedades aqui Então até a semana que vem Então até a semana que vem